Eu ouço frequentemente, é preciso gostar daquilo que se faz. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza e mais uma sacada de liderança. Na sacada de hoje eu quero mostrar pra você que muitas vezes, sim, vai fazer muita diferença quando eu realizo aquilo que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de ganhar dinheiro, quem não gosta de ganhar dinheiro? Agora, quem gosta de pagar imposto? Quando a gente olha pro cenário do mercado brasileiro, pro cenário de crise do Brasil, quando se fala em pagamento de imposto, todo mundo fica meio bravo. E fazer a declaração de imposto de renda? Raras as pessoas que gostam de fazer a declaração de imposto de renda. Porque é um negócio chato, fica levantando, detalhado, minuciosamente. Ou seja, eu gosto muito de ganhar dinheiro, de acumular riquezas, mas não gosto de fazer a declaração de imposto de renda. Quando as pessoas falam assim, fazer aquilo que gosta de fazer rende muito mais? Muito mais! Agora, quando eu estou num começo de carreira, por exemplo, nem sempre eu vou fazer somente aquilo que eu gosto. Quando eu vou crescendo, eu vou conseguindo pessoas, agregando pessoas na minha equipe, que são habilidosas em algumas coisas, em que eu não preciso ser tão habilidoso, mesmo que eu não... e aí eu não gostando de fazer aquilo, fica mais fácil. Um outro exemplo disso é, se você me pedir pra eu preparar uma palestra aí, dar uma palestra pra 10 mil pessoas e eu tenho 30 minutos pra construir essa palestra, pra falar por uma hora, Chances são que eu vou fazer porque eu sei fazer, eu gosto de fazer. Agora, se você falar pra mim assim, Júnior, você tem 15 minutos pra me apresentar uma planilha que vai falar sobre custos e você tem que ligar os resultados da planilha A com a planilha B. Eu sei fazer? Sei. Na velocidade que eu sei montar a palestra? Não. Ou seja, se eu puder delegar, com certeza eu vou delegar, porque será feito de uma forma mais rápida e com um resultado mais eficaz. Desde o começo é importante você saber que em dado momento você vai abrir mão daquilo que você gosta pra fazer aquilo que não gosta, pra chegar nesse nível, pra alcançar esse resultado. Hoje eu fui questionado por uma pessoa que disse assim, não, eu só faço o que eu gosto. Claro, depende da vivência, essa pessoa já tem a empresa própria, ela já tem recursos próprios, ela já atingiu um nível onde ela pode fazer isso. Mas todo começo de carreira, não que você vai ter que se humilhar em fazer coisas que você não queira fazer, mas talvez você vai ter que fazer coisas que você a princípio não goste de fazer. Cálculos, planilhas, apresentações em público, apresentação em inglês, defender seus pontos de vista, fazer coisas que talvez esteja extremamente desafiador pra você nesse exato momento. Mas que é importante você passar, superar esse momento, pra que você se torne um líder eficiente, um líder eficaz, e que possa ser um multiplicador desenvolvendo novas pessoas na sua equipe. Líder, fazer o que gosta é importante e vai trazer muito resultado em curto espaço de tempo. Fazer aquilo que eu não gosto é necessário num espaço em primeira instância, pra que eu possa me desenvolver e desenvolver o próximo. Se inscreve aqui no canal do YouTube, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o meu e-mail, onde eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas trazendo suas dúvidas, questionando qual é o meu ponto de vista sobre alguns assuntos. Eu também espero o seu e-mail. Vai lá no Facebook onde eu postei esse vídeo novo, é um por dia, e curte lá, compartilha com as pessoas, marca o nome das pessoas que esse assunto vai ser importante, e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!